O réu foi condenado por juiz de primeiro grau, a defesa peticionou a apelação e até agora nada. O que fazer? Pessoal, quando o réu é condenado e a defesa ingressa com a apelação, a petição de interposição da apelação, por óbvio, é encaminhada ao juiz sentenciante, ao juiz que prolatou a sentença condenatória. Este recebe a petição de interposição, recebe as razões e cabe a ele encaminhar esta apelação para o tribunal. Caso a apelação não tenha surtido nenhum efeito, não tenha tido manifestação em relação a ela, você deve observar o que é que está de fato acontecendo no processo. Se o juiz sentenciante, ele denegou, ele rejeitou a apelação, ele declarou ser aquela apelação incabível, caberá a possibilidade de você intentar um recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 15, parte inicial do inciso 15 do Código de Processo Penal. Se você intentou a apelação e o juiz sentenciante denegou, rejeitou, indeferiu, não aceitou aquela apelação, o questionamento será feito pela via do recurso em sentido estrito. Pegar o fundamento nos termos do artigo 581, inciso 15 do Código de Processo Penal. Agora, pode ter acontecido uma outra realidade. O magistrado pode ter recebido aquela apelação e simplesmente a mesma está parada no primeiro grau, não ter sido encaminhada à segunda instância. É o que a gente costuma brincar e dizer, que pode acontecer de alguém ter sentado em cima daquela apelação e ter deixado ela parada na primeira instância. Neste caso, o remédio cabível será uma carta testemunhável, conforme estabelecido nos artigos 639 e seguintes do Código de Processo Penal. Se liga nesse detalhe, principalmente se você vai fazer prova da segunda fase da OAB. Se a prova diz que a apelação foi recebida pelo juiz de primeiro grau, pelo juiz sentenciante, mas não foi encaminhada ao tribunal, os autos não subiram para a segunda instância, o remédio jurídico que você pode se valer para dar andamento a esse recurso é uma carta testemunhável. P.L.G.G., faz o resumo da ópera, só se for agora, porque quem manda nessa bodega são vocês. Você peticionou a apelação, o juiz sentenciante rejeitou. Diz, não, aqui ninguém apela, não. Essa apelação não vale de nada, essa apelação não vale de uma cibalena, não vale de um big big, não vale de um bombochachá, não vale de um pirulito zorra, eu não quero nem saber dela. O juiz sentenciante denegou o recebimento da apelação. Qual é o remédio jurídico? Um recurso em sentido estrito. Com qual fundamento? 581, inciso 15, do Código de Processo Penal. Mas, caso o magistrado tenha procedido na primeira instância, o recebimento da apelação, e simplesmente se afeiçoou a ela, quer ficar com ela lá na primeira instância, não manda nem a pau essa apelação subir nos autos para o tribunal. Qual é o remédio cabível? Uma carta testemunhável, com fundamento nos artigos 639 seguintes do Código de Processo Penal. Pegaram o bizu?